Oi gente, tudo bem? É o Batman que tá aqui? Hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas pra vocês. Eu postei lá no meu Instagram pra vocês me mandarem um videozinho com as perguntas. E se você não me segue lá, é Vanessa Moraes Oficial. E assim, sempre que eu fizer um vídeo desse, você pode me mandar um videozinho fazendo sua pergunta. E é incrível poder ver o rostinho de vocês me fazendo a pergunta do que só ler assim o comentário. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, é só comentar aqui embaixo. E lembrando que esse mês tá tendo vídeo todos os dias. Então, comenta aqui embaixo quais assuntos vocês querem ver aqui no canal. Oi, Ivan. Tudo bem? Minha pergunta é, quando você pretende colocar o Miguel na escola? Beijo. Oi, Darlan. Eu pretendia colocar o Miguel depois dos dois anos. Mas, como tá tendo muitas mudanças na vida dele. A gente foi viajar, foi a mudança do apartamento. Agora a gente vai mudar pra nossa casa nova. Então, eu quero esperar mais um pouquinho. Eu ainda não me sinto confiante em colocar ele numa creche agora, nesse momento. Então, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Eu consigo cuidar dele, dar a atenção que ele precisa. E eu sou muito grata por isso. Mas eu vou atualizando vocês de tudo. E vocês vão saber quando ele for pra escolinha. Minha pergunta é, qual foram as primeiras palavrinhas do Miguel? E qual foi a sua reação? Como mãe viu seu filho falar pela primeira vez? Beijo. Um beijo, Mila. As primeiras palavrinhas do Miguel foi... Mã, não era mãe, mas também não era mamãe. Era um mão. Era minhão, que ele falava de caminhão. Arro, que era de carro. Papá, de papai. E minha reação foi assim... Como a gente já espera que eles falem... Eu fiquei super feliz e animada. E foi uma das melhores sensações, assim. Até hoje ainda, quando ele fala uma palavrinha nova, eu fico... Meu Deus. Oi, Vanessa. Tudo bem? Eu queria saber em quanto tempo que a casa de pessoas vai ficar pronta. Tipo, a obra toda feita. E um beijo. E me manda um beijo, por favor. Um beijo, Gabriela. Eu acho que daqui a um mês ainda. Mas a gente já conversou. E depois que a gente estiver com o piso, tiver pintada e tiver com as portas, janelas e tudo. Talvez a gente já comece a levar nossas coisas pra lá. E eu não vejo a hora. Beijo. Oi, Vanessa. Pra gente que viu teus vídeos, a gente viu que tu ficou bem triste quando não conseguiu a casa. Mas quando conseguiu mesmo a casa, qual foi a reação? Beijo. Como aconteceu tudo aquilo que eu já contei pra vocês, a gente ficou assim... Meio tenso. Meio assim, será que dessa vez vai? Será que dessa vez não vai? E aí depois, quando a gente assinou o contrato, eu ainda tava assim, meio assim. Mas aí depois a gente catou a chave e foi lá na casa. E parou pra ver o que a gente realmente ia fazer na casa. O que a gente ia mudar. As coisas que a gente tinha pra fazer. Aí sim caiu a ficha de que a gente tinha conseguido a nossa casa. E foi assim, um alívio. Porque a gente passou por muita coisa nesse tempo. Teve coisas que a gente passou que eu não pude compartilhar com vocês. Porque eu não quero estar aqui mostrando coisas ruins pra vocês. Porque eu sei que tem gente que vem aqui e quer ver os vídeos pra ficar mais feliz, pra ficar bem. Então eu não quero passar coisa ruim pra vocês. E nesse tempo, acho que foi um mês e pouco, quase dois meses. Por isso que eu disse pra vocês que eu aprendi muito nesse tempo. E eu acho que foi necessário, porque hoje eu vejo que tudo valeu a pena. Mas eu acho que o sentimento na hora, assim, foi de alívio. Eu queria saber como tá a creche do Miguelzinho. E também queria saber se você pretende fazer no encontrinho. Manda beijos, eu te amo. Um beijo, linda! Não tenho palavras pra agradecer o carinho que ela transmite pra gente. Ela é dona de um fã clube, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eu acho que no meio desse mundo, no meio da internet, que tem tanta gente espalhando coisas ruins, encontrar pessoas como ela, que é uma menina tão novinha, espalhando amor. É muito incrível que tem pessoinhas assim como ela, sabe? Então, obrigada, obrigada! Como eu já falei pra vocês, talvez esse ano eu coloque ele. Agora, agora, ainda não. E sobre o encontrinho, não sei. E vamos ver, vamos ver, vamos pensar. Muito bom, eu sou a Teca de Recife, do canal Teca para Mães Guerreiras. Eu sou super sua fã da sua família. E a minha pergunta é, como é que vai ser a sua casa nova? Bom, Teca, a casa nova vai ser do jeito que vocês estão vendo. E depois que a gente tiver um projetinho com a arquiteta, eu vou fazer um vídeo, mostrar tudinho pra vocês como a gente sonha e como a gente quer que fique a nossa casa, tá bom? Beijo, Teca! Oi, Ivan! Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco como é a tua relação com Deus, qual é a igreja que você segue e tal. Eu não sei se você já falou, mas em algum vídeo eu nunca vi. Beijo! Um beijo, Yasmin! Minha relação com Deus, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a vida sem Deus, ela não é nada. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Ele age por você e Ele te mostra o caminho certo a seguir. Então eu sempre tento colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Até antes de gravar vídeo, a hora que eu acordo, eu lembro que eu ouvi isso e eu levo pra minha vida inteira. Que Deus, Ele tá ali, Ele tá ali pra te escutar. Então eu sempre peço tudo pra Ele, pra Ele me ajudar a educar o meu filho, pra Ele sempre estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente tem várias histórias, assim, que a gente viu realmente que Deus tava ali agindo na nossa vida. Então não fica achando que Deus não tá ali pra te ouvir, porque Ele tá ali pra isso, Ele quer te ouvir. Só basta você ajoelhar e pedir pra Ele, Ele abrir o seu coração, que Ele vai te escutar. Em relação à igreja, sempre que eu quero ir pra ouvir a palavra de Deus, eu vou na Adventista do sétimo dia. Mas eu acho que seria uma falta de respeito eu vim aqui e falar pra vocês que eu frequento a Igreja Adventista do sétimo dia. Porque eu não sigo 100% a igreja, eu sigo o que o meu coração manda agora, nesse momento. Eu sempre tô ouvindo a Novo Tempo, sempre tô ouvindo música da igreja. Então sempre que eu quero muito ir na igreja, eu vou na Igreja Adventista. Eu quero dar um super beijo pra Miguel, um super beijo pro seu marido e um super beijo pra vocês. E um beijão pra sua mãe. Um beijo, Manu! Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se você quer aparecer aqui no próximo vídeo de perguntinhas, é só me seguir lá no Instagram. Eu sempre vou estar avisando pra vocês quando eu for fazer um vídeo assim. Amanhã já vai ter um vlog super legal pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Dá opinião em alguma coisa ali da nossa casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã! Tchau!